Fábio Lacerda, pastor da Igreja Batista da Lagoinha e empresário de seus irmãos César Menotti e Fabiano, expõe bastidores que acompanhou de grandes nomes do gospel e fala sobre cachês cobrados por eles. Você é pastor, mas também como empresário, você trabalha junto com teus irmãos também? Trabalho, desde que eu comecei. A minha história da minha conversão está ligada ao trabalho dos bastidores que eu fiz com os meus irmãos. Também do gospel? Paralelamente, eu acompanhei muitas produções do gospel de perto. Então, por exemplo, um DVD que o André Valadão gravou lá no Nordeste, o Ver para Crer. Eu acompanhei aquela produção toda do início até o fim. Tinha outros produtores também, outras pessoas. Eu estava ali como voluntário acompanhando, porque daí eu só trabalhei remunerado na área secular. O que eu observei no meio gospel? As mesmas pessoas que fazem a produção do Cheitãozinho e Chororó, do César Menotti e Fabiano, do Bruno e Marrone, é a que faz depois do Fernandinho, da Gabriela Rocha, do Di Anjo do Trono, do André Valadão. É, a questão de palco, a questão de tocar, por exemplo. Você toca num estádio, você vai fazer um evento no estádio. O Guns N' Roses depois vai fazer evento naquele mesmo estádio, o Coldplay vai fazer naquele estádio. A gente acompanha que tem muitos cantores, pregadores também, porque hoje o meio gospel cresceu no Brasil demais e atrai multidões. E isso vem dinheiro. Mas existe alguma diferença, assim, de intenção de uma produção secular para uma gospel? Porque muita gente tem sido, não sei se o pessoal de casa tem acompanhado aí alguns cantores, como Gabriela Rocha, alguns cantores maiores, assim, eles têm sido alvo de críticas pelos cachês que às vezes envolvem. E se isso é certo, as pessoas questionam, porque usam muito aquele versículo, dá de graça porque recebeu de graça. Então, como alguém que acompanha nos bastidores, assim, grandes eventos diante do trono é uma grande referência, existe talvez uma ganância também, uma... Medir o coração da pessoa, se ela tem uma boa intenção, se ela é gananciosa ou não, só Deus pode fazer. Porque nós não temos esse termômetro para julgar essa pessoa, nem podemos e nem é o nosso papel. Se você não concorda que uma pessoa que prega, que você convidar para ir num congresso, alguma coisa e pregar, se você não concorda que ela tem que receber alguma coisa, então você não chama ela. Está resolvido. Agora vamos passar para outra parte. Por quê? A música gospel, ela saiu das quatro paredes da igreja. Se você vai fazer um show da Gabriela Rocha hoje, cara, não tem como você fazer mais ou menos. Se tem 10 mil pessoas no show, no evento, que seja o que queiram chamar, não tem como você usar qualquer som. Não é qualquer coisa que serve. Você precisa de uma estrutura, um evento gospel, fora da igreja. Você tem o aluguel da casa de show para pagar. Você tem segurança que você é obrigado a contratar para pagar para a segurança das pessoas que estiverem presente. Você tem UTI imóvel para contratar, você é obrigado a contratar. Você tem um tanto de licença para tirar que você tem que pagar. Você tem iluminação para pagar. Você deve ter aí, cara, num show para 10 mil pessoas, eu vou te falar aí por baixo, de 100 a 130 pessoas trabalhando diretamente no evento, indiretamente, muito mais. São carregadores, técnicos, músicos, todo tipo, bilheteria, todo tipo de gente que você imaginar, pessoas que vão cuidar da limpeza do banheiro, pessoas que vão vender a comida na lanchonete. Isso tudo tem um custo. De onde que vai tirar esse custo? Do valor do ingresso. Só que tem pessoas que não concordam com isso. Quem não concorda, é muito fácil, é só não ir. O DVD do André, Vê para Crer, lá em Pernambuco. Cara, o André fez aquele DVD de todo o coração. O André se empenhou, ele trabalhou, ele deu o melhor dele. Aquele DVD não fechou a conta. Aquele DVD faltou dinheiro para pagar aquele DVD. Não que ele ficou devendo ninguém. Só que assim, ele teve que tirar, alguém teve que tirar e pagar o restante da conta. A conta não pagou, não fechou. Não houve lucro. Não, não é que não houve lucro. Não deu para... Faltou o dinheiro. Tá? Depois de tudo arrecadado, patrocínios, tudo que teve, ainda faltou. E olha que o André é um cara que gosta de tudo bem feito, mas é uma pessoa humilde. Se não tem, se não pode colocar telão, não pode. O André é muito diferente do que as pessoas pensam dele. As pessoas acham que o André Valadão é um cara metido, um cara exibido, um cara ganancioso, um cara isso, um cara aquilo. É uma das pessoas mais simples que eu conheço. Conheço ele há 20 anos. Cheguei aqui em Belo Horizonte, eu com a minha família. Nós éramos pobres, muito pobres. Passávamos muitas, muitas dificuldades. Eu ia para a Lagoinha a pé, ia e voltava a pé. O André acabava o culto fé, descia, ficava lá conversando com a gente. A mesma maneira que ele me tratou há 20 anos atrás, quando eu cheguei, é a mesma maneira que ele me trata hoje, que eu sou pastor da Lagoinha. Porque meus irmãos ficaram famosos, eu já tinha 6, 7 anos que eu frequentava a Lagoinha. E a família Valadão sempre abraçou a gente, independente de quem a gente era. Eu sou a prova disso. E além da família Valadão, você já trabalhou com outras produções, de outros pregadores, cantores? Eu não vou dizer que eu trabalhei, mas eu tive o presente de Deus de conhecer o Dave Leonardo no início de carreira, quando ele tinha 60 mil seguidores. Eu olhei e falei assim, irmão, eu quero fazer a sua próxima produção, deixa eu fazer. E nós vamos fazer num teatro da Lagoinha e nós vamos cobrar ingresso. Ele falou, não, cara, de jeito nenhum. Eu não aceito, cara, cobrar ingresso não. Fica chato, o que as pessoas podem pensar que eu estou fazendo isso por dinheiro. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar um negócio. O seu primeiro vídeo é maravilhoso, o seu linguajar, o seu texto que você falou. Mas você não tem produção, você não tem produção nenhuma no seu texto, no seu vídeo. A produção que eu vou fazer pra você, ela custa. Ele falou, não, mas aí se não der o dinheiro, ele tinha uma preocupação muito grande com tudo. Ele tinha preocupação se se desse muito dinheiro. Ele tinha preocupação se desse pouco dinheiro e não desse pra pagar e ficar se devendo. Sabe, ele é muito cauteloso. Dave é uma pessoa extremamente organizada. Ele não faz as coisas por dinheiro, então. Exatamente. Eu peguei e falei, deixa que eu vou fazer. Eu pago. Nada vai dar errado. Não, mas eu não vou deixar você pagar. Eu falei, cara, eu mexo com isso o dia inteiro. Isso aqui pra mim não é nada. Não que o dinheiro não é nada. Não é nada assim, arrumar um som, um palco, luz. Já lido aí. Já lido, são meus amigos. Eu pedi pros meus amigos, cara, põe um som pra esse cara pra mim. Decente. Faz um cenário, faz uma luz, faz um negócio. Pessoal que trabalha tipo com teus irmãos também? Isso, é. Isso, exatamente. Inclusive, eu usei até quase todos os equipamentos, eram dos meus irmãos. Fizemos o primeiro vídeo. O primeiro vídeo dele com produção. Foi fenômeno. Top. Qualidade de imagem. Qualidade de imagem. Ele ficou doido. Dave adorou. Eu falei, eu só preciso agora te colocar numa agência de internet, porque você precisa disso. Você cresceu demais. Você tem que ter uma equipe pra administrar isso. E eu não faço isso, porque eu não entendo. E aí eu fui até a Non Stop e coloquei ele lá na Non Stop, onde ele está até hoje, com o meu amigo, Cacá Diniz. Cacá é o esposo da Simone, né? Isso. Cacá é o esposo da Simone, da Simone Simária. E aí aconteceu tudo. Ele explodiu, tá com 14 milhões de seguidores. Uma pessoa que não é cristã e tal, se ela vê um vídeo bonito, aí a princípio ela vai ser atraída por uma beleza de um cenário, por uma qualidade de áudio, de imagem. E tecnologia é muito caro. Não, é errado. Na verdade, é necessário, né? É necessário. Tecnologia é muito caro. As coisas vão evoluindo. Ah, antigamente não cobrava. Antigamente também não fazia show gospel. Se tivesse microfone na época de Jesus, um microfone top aí, caro, porque com uma qualidade grande, ele usaria o microfone? Com certeza. Certa vez, né? Todo mundo conhece essa história, mas vou contar porque ela é magnífica. É uma repórter querendo pegar o Billy Graham, porque sempre querem pegar a gente em perguntas e tudo. Eu tenho uma preguiça disso tão grande. Mas perguntou para o Billy Graham assim, olha, o seu mestre, Jesus, usou um burrinho. E você usa um jato de milhões de dólares? O que você tem a dizer? Ele falou assim, olha, se você me arrumar um burrinho que atravessa o oceano, eu uso ele. Essa foi boa. Eu vi alguma coisa no teu Instagram. Tem um evento que você está para fazer. Eu não vi muita coisa, mas um evento que envolve essas pessoas e algumas outras também. Isso, sendo um sonho que eu tenho de 19 anos atrás, quando eu ia a pé para Lagoinha. Vou colocar música e vou colocar oração. Aí, uma coisa interessante de falar. São todos os meus amigos. Todos os meus amigos que eu chamei. Tipo quem? Tipo, Tiago Brunet, Dave Leonardo, Ana Paula Valadão, André Valadão, Camila Barros, Gabriela Rocha, Bruna Carla, Aline Barros, Marcos Salles, Elis Soares, Helena Tanuri, Nívia Soares. Sabe quanto que nós estamos pagando de cachê disso aí? Nada. Essas pessoas, Gabriela Rocha, Aline Barros, não estão cobrando cachê? Ninguém está cobrando. Ninguém está cobrando. A única coisa que a gente está pagando é a despesa deles. Nada além disso. 24 de junho é um sábado, não é isso? É um sábado. É um sábado deles. As pessoas abriram mão do sábado para estar aqui. Por quê? Geralmente poderiam. Porque eles compraram a ideia do evento. Esse evento falou ao coração deles. Um evento de oração. A gente está fazendo um preço de ingresso que é o preço mais barato que tem no Mineirão. Que é R$40. Não tem nada mais barato que isso. R$40 para um evento. R$40 para um evento desse tamanho de 12 horas de evento. Nós precisamos arrumar parceiros que nós vamos arrumar pela fé que nós temos em Deus. Porque Deus que colocou esse evento no meu coração para subsidiar esse evento. Só para você ter uma ideia. Se eu vender todos os ingressos, a gente arrecada mais ou menos R$1.250.000. Mais ou menos isso. Com esse valor, a gente não paga nem o som, palco, luz, telão e cobertura do gramado. Nem vai conseguir cobrir os custos? Não cobre. Esse evento, ele vai girar em torno de R$6.000.000. O custo para fazer. E isso porque não está pagando cachê a nenhum desses nomes? Isso porque não estamos pagando cachê para nenhum desses nomes. Estamos pagando só as despesas. Por que é R$6.000.000? Porque tudo é muito grande. Não tem como eu chegar e falar para o cara assim, irmão, eu quero colocar um palco no Mineirão para 55 mil pessoas, mas eu queria colocar um pequeno, mais barato. Não existe isso, cara. Não existe. Tem que ser tudo mega. Eu quero colocar um telão 3x4. Irmão, deixa eu falar, não existe. É tudo mega, é tudo grande, é tudo mais caro. É tudo coisa que nem tem aqui em Belo Horizonte direito. São mais de 400 trabalhando diretamente no evento. Diretamente para o evento acontecer. Para mais informações, então, para esse grande evento que vai estar, a partir de hoje, sendo divulgado em massa, é orecomigo.com.br, não é isso? Orecomigo.com.br. E outra coisa, a comemoração dos 25 anos do Diante do Trono com a formação clássica. O Diante do Trono todinho. O Diante do Trono todinho vai encerrar o evento. Quem cresceu, quem converteu na época do Diante do Trono, o Diante do Trono vai encerrar o evento fazendo uma grande apresentação, uma belíssima apresentação. A Ana Paula está preparando, assim, os grandes sucessos do Diante do Trono com a Nívia, com o André, com a Mariana, com todo mundo. E vai ser uma coisa muito linda. E vai ser uma coisa muito linda. Amém.